essa é uma dúvida bem comum sempre que o aluno sempre que você for usar esse comando get você precisa passar esse parâmetro o nome na url a parte já está rodando eu vou clicar aqui vou demonstrar como isso é feito importante que você abra isso aqui para uma aba do navegador unidade 1 tarefa 5 então aqui só mostrou bom dia para que apareça a variável nome você vai colocar interrogação nome igual a paulo por exemplo aqui apareceu se eu quiser mudar aqui pra pedro então sempre que usar o comando get comando get dessa forma que é necessário passar o parâmetro tá ok se o nome do campo que fosse idade por exemplo ao invés de nome aqui eu usaria idade tá ok e aí e aí e aí